Estamos de volta com o nosso programa e agora o comentário do jornalista Antônio Hersch de São Paulo, especialista em agronegócio. Muito bom dia, Lima Rodrigues, telespectadores, assinantes. Pois é, eu costumo dizer que quando o Banco Central altera a taxa básica de juros, conhecida com o Selic, influencia a vida de todos nós, do campo, da cidade, não importa. Por quê? Porque ele aumentando ou diminuindo a taxa de juros, acontecem mudanças em toda a economia. No caso agora, Lima, a taxa de juros foi, na última reunião do Comitê de Política Monetária, para 10,75%. Lembre-se que há algum tempo atrás ela estava a 2% ao ano, agora está em 10,75%. E tudo indica que não vai parar por aí. Analistas, economistas de várias consultorias que eu ouvi, acreditam que até maio essa taxa deve estar perto de 12%, talvez até mais. E outra notícia, ela deverá ser mantida nesse patamar, pelo menos até o final de 2022. Bem, como eu disse no começo, ela afeta todo mundo. Afeta quem vai pegar dinheiro emprestado, que fica mais caro, afeta quem tem dívida no cartão de crédito, enfim, afeta a taxa de juros. Você compra carro, compra casa, enfim, tudo é afetado pela taxa de juros. E agora chegou a vez do agronegócio. É preciso explicar um pouco que esse plano safra, esse dinheiro, esses bilhões aí que o governo investe no agronegócio brasileiro, quer dizer, ele empresta para custeio, para investimento, etc, etc, parte desse dinheiro é equalizado, o termo que eles usam é equalização. O que quer dizer simplesmente o seguinte, o governo empresta o dinheiro por uma taxa de juros diferente da praticada no mercado, menor para o agronegócio, devido aos seus riscos e tal, ele cobra menos do produtor, mas não vai pagar menos para os bancos, então essa é a equalização, quer dizer, se a taxa de juros nos bancos está 10%, o governo empresta o dinheiro para o agricultor, digamos, por 8% ou por 7% e paga a diferença, 3, 4 ou 5%, certo? Com a elevação da taxa básica de juros, a Selic, o que que aconteceu? Bem, existe uma capacidade no tesouro. Então, como a taxa subiu, essa equalização, quer dizer, esse dinheiro emprestado por água, para o governo, para ele pagar a diferença, ficou mais caro. Então, a primeira medida foi o seguinte, o governo suspendeu até o final de fevereiro deste ano, as contratações de crédito do plano de safra. Por quê? Por um motivo muito simples. Com o aumento da taxa de juros, o Tesouro vai gastar mais dinheiro para equalizar. E nas contas iniciais que foram feitas aí, serão necessários mais 2 bilhões e 900 milhões de reais para essa equalização. Evidentemente, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Economia já estão no maior movimento para arrumar esse dinheiro para poder garantir esse crédito para os agricultores. mas ainda não tem notícias de que a situação esteja resolvida. Então, é isso aí. Taxa básica de juros mais alta, tudo fica mais caro. É isso. Bom dia. Até a próxima oportunidade. Um abraço para vocês. Muito obrigado, meu amigo Antônio Hesch. Com certeza, em breve, você voltará com mais um comentário de interesse do homem do campo. Agora chegou o momento do alô. Um abraço aí para o Chapadinha, que mora na zona rural de Parauapebas e sempre acompanha o Conexão Rural pela Parabólica via TV Milagro Brasil de São Paulo. Valeu, Chapadinha. Um abraço a você e para toda a sua família. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E a gente termina o programa de hoje com a música do paraibano Chico César. Valeu, gente. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até o próximo encontro. Depois que eu ganhar dinheiro Pro meu miaero vazio Vou passear no Brasil Ver o Rio de Janeiro Passado meu mal passadinho Passado esse tempo distinho Passado esse tempo distinho Eu quero brincar no terreiro Depois que eu ganhar dinheiro Depois que eu ganhar dinheiro Pro meu miaero vazio Vou passear no Brasil Vou passear no Brasil Vou passear no Brasil Ver o Rio de Janeiro Passado meu mal passadinho Passado esse tempo distinho Eu quero brincar no terreiro Eu vou comprar uma sandália Daquela de brasileiro Chinela que no chão pisa E faz um chiado maneiro Também quero uma camisa Também quero uma camisa Que é feita de brisa Que é feita de brisa E te deixa desnudo O tempo inteiro Minhaeiro 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 Comigo o Recife Minhaeiro 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 Depois que eu ganhar dinheiro Pro meu miaero vazio Vou passear no Brasil Meu rio de janeiro Passado meu mal passadinho Passado esse tempo destil Eu quero brincar No terreiro Eu vou comprar uma sandália Daquela de brasileiro Chinela que no chão pisa E faz um chiado maneiro Também quero uma camisa Que é feita de brisa E te deixa desmudo o tempo inteiro Comigo Eu vou comprar uma sandália Daquela de brasileiro Chinela que no chão pisa E faz um chiado maneiro Também quero uma camisa Que é feita de brisa Que é feita de brisa E te deixa desmudo o tempo inteiro Comigo Minhaero Minhaeru Minhaero Minhaeiro 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 Eu sei que a ideia Ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Ai, desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo De uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Mon amour, mon amour, mon amour Ça vai Mon amour, ai, mon amour Mon amour, mon amour Conexão Rural Oferecimento Prefeitura Municipal de Parauapebas Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas Campo, Companhia de Promoção Agrícola Tecnologia e Sustentabilidade Desbrava Geprolé Em Parauapebas e Marabá Sua referência em concessionária Hiperseno Compromisso com o menor preço Farmácia e Zero Hora Saúde para você em Parauapebas Veda-mã Vedações e mangueiras hidráulicas No Beira-Rio Em Parauapebas Atacadão Macri Onde inteligente é comprar barato Big Loja Rua do Comércio Em Parauapebas Restaurante Fogão a Lenha No quilômetro quatorze da PA cento e sessenta Saída para Canaã dos Carajás E Oliveira Consultoria e Serviços Especializada em manutenção industrial E porteiras de ferro para fazendas Vem a saborear a melhor comida caseira de Parauapebas Feita no fogão a lenha Abrimos de domingo a sexta-feira A partir das onze horas Com pratos variados E churrasco E no domingo aquela deliciosa galinha caipira Vem e traga sua família Que todos serão bem recebidos pela nossa família Restaurante Fogão a Lenha PA cento e sessenta Quilômetro quatorze Saída para Canaã dos Carajás A Vedaman Vedações e Mangueiras Traz para você Produtos para atender o mercado da elétrica Da construção civil Da mecânica Indústria Terraplanagem Ficicultura Ferramentas em geral Bombas Motores Roçadeiras Compressores Lavadoras portáter Confecção de mangueiras hidráulicas Material de desgaste E muitos outros produtos para o seu dia a dia Tudo com preços especiais E um timaço para atender você Faça você também a melhor escolha Avenida Presidente Kennedy 196 Bairro Beira Rio 1 A Vedaman É pressão Nós estamos aqui em uma das redes de lojas Que mais crescem em todo o estado do Pará Lógico de Roma, Magazine, a Princesinha E nós estamos aqui ao lado do gerente Josivan Quando e qual foi a primeira loja que foi fundada? A primeira loja foi fundada no segundo semestre de 2014 Na cidade de Tailândia do Pará Nós já somos cinco lojas Nessas lojas estamos na cidade Temos duas em Tailândia Terceira em Jacundá A quarta foi fundada em Anapu E a quinta agora aqui na cidade de Xinguara Aqui o cliente tem uma infinita variedade É isso mesmo A nossa loja é uma loja completa Ela tem de tudo Calçados, confecções, acessórios Colchão, brinquedos Uma moda country completa Nós temos as melhores marcas do mundo Que você encontra aqui na de Roma Magazine Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau As farmácias zero hora tem história em Parauapebas Há mais de 25 anos Oferecendo o melhor no segmento farmacêutico Sempre se reinventando Oferecemos o melhor em medicamentos de todas as linhas Somos credenciado no farmácia popular Genéricos com até 80% de desconto Descontos exclusivos Direto do laboratório Perfumes importados Presentes e acessórios Brinquedos e muito mais Entrega grátis Farmácia Zero Hora Rua 10, número 210, Cidade Nova Conheça nossas filiais Rua Sol Poente, Bairro da Paz Rodovia Faruque Salmã Avenida Inglaterra, Bairro Novo Horizonte E Avenida 12 Pês, Cidade Jardim Farmácia Zero Hora Saúde pra você! Quem gosta de economia Comprar no Macri Atacadão Onde tem tudo em um só lugar Com promoção e preço bom Vem pra cá Venha comprovar Macri Atacadão é do jeitinho do seu lar Faça como Teodoro e Sampaio Venha pro Atacadão Macri Inteligente é comprar barato Nova Chevrolet S10 Z71 Chegou a picape pra toda aventura Suas aventuras acabaram de ganhar um belo reforço Com um design robusto da exclusiva grade frontal E do Estribus Z71 A praticidade do Santo Antônio de série O conforto dos bancos de couro premium e muito mais Conheça a nova Chevrolet S10 Z71 E descubra o porquê ela é feita pra toda aventura Reserve a sua na Desbrava Chevrolet Internet banda larga é com a Flecha Net Serviço de internet de alta performance Flecha Net Suas escolhas colocam você à frente Flecha Net Sua plataforma digital Solicite nossos serviços Fone 94 9 81 16 74 71 Ou 33 46 13 33 A Campo é uma empresa nipo brasileira Com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do Cerrado Brasileiro Sua trajetória tem início em 1978 Com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país O Programa de Cooperação Nipo Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados Prodecer A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil, levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central, Ásia e África, além de novos projetos em diversos estados brasileiros, incluindo Pará, Baranhão e Tocantins. Temos o Departamento de Biotecnologia Na Bahia e temos 5 laboratórios em Minas Gerais que atuam nas áreas agrícola e ambiental A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural, a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade Com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança Além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo E oferecemos serviços e reformas eletromecânicas Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada Oliveira Consultoria e Serviços, Rua 20 Quadra 141, Lote 33 Nova Carajás, Parauapebas, Pará, 94-3346-1096 e 94-999-73-4004